Deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, V. Exª tem três minutos. Sr. Presidente, é compreensível a ansiedade dos nossos colegas aqui no plenário. Mas nós temos que olhar essa espera por outro ângulo. Nós estamos vivendo um momento especial. Nós estamos discutindo uma matéria decisiva. E essa luta, esse debate, não importa que o relator já tenha mudado, ou dado novas versões, cinco, seis, sete vezes. Porque a nossa responsabilidade aqui é julgar o texto quando ele chegar a esse plenário. Se nós vamos concordar com tudo ou não vamos concordar, é outra coisa. Mas essa casa hoje está fortalecida. Basta você sair do plenário e ver nos corredores, os procuradores, os promotores, fazendo o legítimo lobby, querendo o fortalecimento das suas categorias. O parlamento é isso. Eu vivi aqui a Constituinte. E quantas vezes o Bernardo Cabral, o relator, mudou de texto na madrugada. No último momento da publicação do Diário Oficial, é que nós estávamos desacostumados a ter um parlamento livre. Nós estávamos desacostumados a ter esse tipo de debate. Evidentemente, se os procuradores não levarem tudo o que querem, vão ficar com alguma coisa. O que não pode é essa casa ser descaracterizada. O que não pode é nós definirmos posições para uns e não para outros. A lei tem que ser igual para todos. Isso é que precisa que os que estão em casa ouvindo e muitas vezes não entendem o que se passa por aqui, é que nós estamos, em nome da democracia, procurando aperfeiçoar um conjunto de medidas que estão sendo discutidas para agilizar e para melhorar a legislação brasileira. Essa angústia é compreensiva. Essa sociedade é esperada. Mas o importante é o texto final. Este, sim, é um texto que será votado por todos nós. com direito a uma nova rodada de debates aqui nesta casa, com o povo brasileiro, a assistir e a julgar o comportamento de cada um de nós. Portanto, senhor presidente... Conclua, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu louvo os que estão lá na comissão. no debate árduo, acalorado, muitas vezes impróprio para esta casa, mas que se faz necessário. Eu louvo os que estão aí fora, fazendo lobby para o fortalecimento da sua categoria. Mas eu louvo acima de tudo a democracia brasileira, que sairá ganhando, que sairá ganhando com um texto que, tenho certeza, será aprovado com toda a responsabilidade por nós que fazemos o parlamento brasileiro. Portanto, repito, poeta, não tenha pressa que aniquilá o verso, nem beba água que não sai da fonte. Muito obrigado. Muito obrigado, em nome de...